Então, esse verso, ele pode ser transformado em música, que eu falei. Ele chama Ecologicamente Verde, porque isso foi feito ainda quando o Chico estava trabalhando as ideias das reservas extrativistas na Amazônia. Então ele falava para o mundo e as pessoas não sabiam o que era isso. Ele dizia, vamos minha gente, vamos se reunir, não vamos deixar essa floresta cair. Essa floresta cair, nós estamos na mão, descontrola o tempo e a região. No lugar do inverno, via o verão, vamos ver a Amazônia virar um sertão. A floresta é bonita, foi Deus que deixou, para nós preservarmos com muito amor. Esconderijo dos bichos, ao brigo do homem, a respiração do compositor. É um tapete verde do planeta Terra, a riqueza maior que a natureza deixou. Temos a seringueira, que é mãe da nação. Se não fosse a borracha, não voava avião. Não jogava-se bola, não tinha diversão. Era uma tristeza, esse pedaço de chão. Dez anos depois, Chico Mendes, mataram Chico. E foi gravado novamente outro verso que alguém, Dilson Martins, um famoso jornalista, perguntou. E aí, Chico Mendes? O seringueiro respondeu. Com um tiro só o mundo inteiro chorou, até as folhas murcharam na hora que ele tombou. O Chico Mendes tinha bom coração, acolhia todo mundo, não sabia dizer não. Mas da traição, nem Jesus Cristo livrou, um bandido desumano na tocaia lhe matou. Mas vejam só o que me aconteceu. Para mim ele está vivo, para mim ele não morreu. Cai no meu sonho, vejo ele no matagás, conversando com os passarinhos arrudeados de animais. Mas na verdade só são sonhos meus, ele morreu para sempre, felizmente aconteceu. Agora temos que trabalhar com muita atenção, porque quem nos libertava foi para debaixo do chão. Agora gente, a luta é minha, a luta é sua, vamos pôr o pé no batente, que a luta continua.